E aí pessoal continuando aqui o t-rex tá puxando uma soneca eu espero que eu consiga passar daqueles dois gigante ali sem apanhar E aí droga pegar eles na viradinha E aí Ah meu Deus meu sangue de novo Põe levar duas pancadinhas desses bichos já fico desse jeito Pai ele vai arrumar a porta E aí Pega essa merda aí E aí Não é você que tá com sangue todo detonado E aí O que é isso? Eu vi algo assim, isso é uma personalidade. Isso pode ser um problema. Esse vortex deve ser um externo de um experimento. Então, como é que vai chegar a essa coisa? Ou seja, vamos encontrar um jeito, ou vamos encontrar essas robbinhas. Não é divertido. Ok, para todo mundo, se eu chegar até o final do jogo, todo estourado. Você pode rodar para qualquer combustível que nós precisamos. Nossa, que engraçado. Eu não acho kit médico nesse jogo, não? Então... Amém. Nossa, os amigos foram dar uma passeada, eles sumiram. É, mas esse chato aqui nunca desaparece. Ah, o cabecinha de vento. Amém. Ah, o cabecinha de vento. Obrigado. Obrigado. Mas eu ainda continuo todo estourado. Obrigado. 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 e é obrigado por nada e tem nada nessas caixas de emergência nosso último DDK do jogo vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?